Nós estamos falando agora há pouco com o Elivaldo Barbosa a respeito das convenções, a posição dos partidos. Falamos a respeito do PSC. O Elivaldo já tem uma resposta sobre a posição desse partido? Vou voltar ao vivo com o Elivaldo lá na Câmara. Elivaldo, boa tarde. Agora se o PSC já pode divulgar a sua posição depois de ouvir a todos os pré-candidatos a prefeito, Elivaldo? Pode sim, Joel. Estou aqui ao lado do presidente do Diretório Municipal da Comissão Provisória de Teresina, o Gustavo Henrique Feijó, ele também que é secretário-geral do partido no Estado. E ele é que vai contar para a gente, então, para os nossos telespectadores, a posição final do PSC em relação à eleição de prefeito em Teresina. Boa tarde. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a você, telespectador da TV Cidade Verde. E a você, Joel, sim, em especial. Bom, o PSC, depois de uma longa, digamos assim, sabatinas que foram feitas com todos os pré-candidatos postos, oficiais, pelos diversos partidos, que iniciou-se com o até então pré-candidato Evaldo Gomes, do PTC. Logo em seguida, nós fizemos uma sabatina com o pré-candidato também da época, o deputado federal Silas Freire. Fizemos também uma sabatina com o doutor Pessoa e fizemos também com o jornalista Amadeu Campos. E, findando, depois de dois convites que foram feitos ao atual prefeito, ele nos procurou, procurou o partido e pediu para ser ouvido, para ser sabatinado. E nós fizemos dos mesmos moldes a sabatina com ele, como foi feito com os demais pré-candidatos a prefeito da época e dos atuais nesse exato momento, já de definições via as convenções partidárias. Então, foram dez perguntas realizadas pelo partido. Logo em seguida, foram feitas perguntas das mais diversas por parte dos nossos pré-candidatos a vereador e pelo público presente, como lideranças comunitárias, presidentes de associação de moradores, professores, pessoas das mais diversas áreas da nossa sociedade. O que pesou para essa definição favorável ao apoio à reeleição do prefeito Firmino Filho? Bom, você já chegou já em cima do ponto? Bom, Elivaldo, a decisão que nós tomamos, colegiada, depois de muita, digamos, discussão interna, exaurindo realmente todos os pontos, todas as questões, nós, além de ouvirmos a opinião dos pré-candidatos, a opinião da executiva municipal, analisamos pesquisa e também vimos o critério político. Eu entendo que os candidatos postos são candidatos bons. O jornalista Amadeu Campos, no meu entender, é uma pessoa preparada, mas o que pesou, por exemplo, uma negativa de uma coligação com o PTB nesse momento foi a presença do Partido dos Trabalhadores na chapa majoritária. Eu tenho amigos no Partido dos Trabalhadores, pessoas de bem, entendo que o vice na chapa do Amadeu é uma pessoa de bem, mas há uma questão onde o PSC é oposição ao PT a nível nacional. Em relação ao doutor Pessoa, tínhamos uma tratativa, inclusive, de indicar o vice na chapa dele. E aí, o que foi que aconteceu? Houve o convite em relação ao coronel Júlia, que impossibilitou que nós marchássemos juntos. Então, nós ouvimos a nacional dentro de uma decisão de forma conjunta, diretório municipal, diretório estadual e o diretório da nacional, tomamos a decisão de apoiarmos, do ponto de vista político, a reeleição do prefeito Firmino Filho. Obrigado, então, ao presidente do PSC em Teresina, Gustavo Henrique. E anunciando, então, essa posição do partido, agora definitiva, vai realizar a sua convenção, imagina, no dia 30, no dia 31, domingo. De 8 ao meio-dia, no auditório da Dufi. No auditório da Dufi, onde sempre fez lá as sabatinas durante essa fase da pré-campanha. Portanto, Joelson e telespectadores, PSC de Teresina, apoiando a reeleição do prefeito Firmino Filho. Obrigado. Obrigado.